Música 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 Tudo bem? Que mais o nome? Marinho 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 mágico agora não pode vir Eu vou tentar fazer magia no lugar dele Eu vou tentar Você tá vendo aqui o aparelho lá em cima? Tá vendo? Vou te colocar dentro daqui o aparelho e vou cortar você em nove pedacinhos Tá bom? Pera, 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 pera Eu brinco na vida, tá? Posso te cortar não? Não? Eu brinco na vida, tá? Eu só tenho três Marinho, fica tranquilo com esse aparelho, eu queria te cortar não, tá bom? Vamos fazer o seguinte Pra você não ter medo, você vai ser mágico Você vai fazer essa magia e eu vou te ajudar Tá vendo essa caixa aqui? Está totalmente vazia, não tem nada aqui dentro Nós vamos colocar aqui dentro um objeto Este objeto, sobrepoderamente, vai passar pra um outro lado que também está vazio Eu vou te apresentar este objeto O nome da é Patrícia Patrícia, é bonitinho ou você não gostar dela? Tá vendo? Patrícia? Tá bonitinha? Vem cá Você tá correndo? Ela não morde, não é avancina Vem cá Pode passar a mãozinha, não Vem aqui Pode passar Vem cá Ela não morde, não Não pode passar aqui Tá bonitinha? Vamos colocar a Patrícia aqui dentro da caixa e vamos ver se você vai conseguir fazer essa magia, tá? Você só tem que se concentrar, vai no cigarro Vamos ver se você vai conseguir, vamos lá A Patrícia que está do lado não está mais sobre o poder do mente Ela está aqui! Muito bem! Vamos ver a imagem aqui, uns aplausos Você acendeu? Aham, muito bem, vamos ver agora a imagem física Se você consegue fazer um pouco, volte um pouco lá Agora é mais difícil, se a gente tem mais concentração Vamos ver se você vai conseguir Vamos lá, pessoal, vai lá Mais concentração, hein? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se você conseguiu A Patrícia que estava daqui lá não está mais, se eu estou vendo na mente Ela está aqui Ela não passou? Se ela não está lá, ela está aqui Falei não A Patrícia sumiu Olha a Patrícia Ah, ela está aqui de baixo Opa Ela sumiu Peraí, 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 peraí Aham Aqui está a Patrícia Aqui está a Patrícia